Hei, 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 pessoal! Estamos aqui de volta com o Broteito! E nossa primeira partida a gente venceu com o Patrugueiro, a gente desbloqueou alguns personagens aqui. Um braço só, 200% de velocidade de ataque, aumenta em 100% em todas as modificações de dano. Você só pode equipar uma arma por vez. Explorador... Redondinho... Aqui tem, elimine 10 mil inimigos, colete 10 mil materiais, elimine 20 mil inimigos, colete 20 mil materiais. Alcance menos 5 recuperação de pontos de vida, alcança 200 de coleta, 60% de esquiva, 50% de velocidade, tenha 3 mil materiais. Vença uma partida com o Perigo 5, Perigo 4, Perigo 3, Perigo 2, Perigo 1. Recupera 200 pontos de vida em uma partida, tenha 5 torretas no mapa ao mesmo tempo. Brigão! Dando corpo a corpo! Louco! Recupera 100 de alcance com armas da classe precisão, 25% de velocidade de ataque. Você começa com faca x 1. É isso aqui? Ah, shuriken! Ah, shuriken! Ah, shuriken! Ah, shuriken! Vamos ver perigo 1. Ah, shuriken! Parece que é boazinha até! Aparentemente... Ah, tem já na primeira onda! Que maravilha! Ah, tem já na primeira onda! Eu queria pegar... e agora... Precisa não é dano corpo a corpo? Acho que não né? Não sei lá meu... Precisa... Acho que conta com uma arma corpo a corpo, cara. Essa aqui também é precisão, então eu quero gravar essa aqui também. Nem vi exatamente o que faz a próxima dificuldade, se tem alguma coisa especial nela. Os sherrycans batem nos carinhas e tem chance de ir para os outros, é isso? Se pudesse ter só sherrycan... Ah, dano de longo alcance... não estou usando longo alcance, então beleza. Ponto de vida ou recuperação de ponto de vida. Como eu tenho um que eu preciso pegar menos 5, eu quero ver se eu consigo pegar ele. Vamos ver... Esse aqui... Acho que vai ter mais né? Oh, velho. Esse aqui seria bom eu ter pelo menos um. Vamos corpo a corpo... Vou pegar esse aqui, mais 5% de inimigos, mas vamos ver... Eu acho que esse carinha é novo, não é não? Vamos ver se essa parte da nova dificuldade... Provável... Hum... Dando corpo a corpo... Dando corpo a corpo... Dando corpo a corpo... Sure... Ahn... Velocidade... Um pouquinho de velocidade é sempre bom... Muita merda né? Eu não gosto muito dessa faca... Eu não gosto muito dessa faca... Não gosto... É... Acho que eu preciso ir assim... Então... É assim... Yep... Bem melhor! 3 Sherrycanes agora... E aí... 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 Efeito de queimadura é ativado 15% mais rápido. Não tem acho que nenhum efeito de queimadura. Mais uma daga... 15 de vida, os inimigos ficam mais rápidos. Eu acho que eu quero esse. Nem vi quanto é que eu tenho de crítico, 21% ok. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esquiva... caralho, eu estou com menos 27 esquivas, então nem vale a pena pegar 2% de roubo de vida A tesoura da roubo de vida agora que eu vi, mas é... Meu dano não está na grande coisa não... Vou precisar de uns upgrade logo logo... 7% de chance crítica... Dando corpo a corpo... 8% de sorte, infelizmente... 20% coletar em uma caixa... Ok, pode ser... Caramba, agora que eu vi minha vida... Esqueci que eu estava com um de vida... Caramba, mano... Fui em cima do grandão... E o tecido arregaçado... Eu adoro esse tipo de jogo porque é muito relaxante... Eu acho que a gente fica de boa ainda... O caixinho é nice... Eu não estou usando dano elemental... Não estou usando dano elemental... Então... Calacidade ajuda... Outra shuriken... Outra shuriken... O que é isso? 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 Essas Shuriken estão enregaçando! Que delícia! Mais armadura... Nem sei quanto é que tá meu alcance aqui, quanto é que tá meu alcance aqui... Sei lá... não... E aí... Não dá 12 ainda aqui... Mais pontos de vida... Por favor... 5% de dano a cada 5 segundos até o fim da onda... Isso aqui parece interessante... Mais um de armadura... Não... Menos sorte... Não obrigado... Mas os inimigos tão demorando... Só morrer um pouco bem mais... Preocupante... Porque ainda tem... Um bom caminho pela frente... Os inimigos tão demorando... Batendo de propósito... Para poder recuperar minha vida... Ponto de vida máxima... Recturação de vida... Menos sorte... Fazer o que? Ah... Ponto de vida máxima... Mais um de armadura... De chance de atrair o material instantaneamente... Os inimigos ficam mais lentos... Sure... Esse Tiger aqui... Dando dele que tá ridículo... Não obrigado... Espada... Mais 4... Mas não... Mais um de armadura... Acho que não... Não também... Esse aqui... 22... Não sei se foi uma boa ideia... Mas... Vamos aí... Vem aqui... Vem aqui tiro... Aí... Vem cá... Vem cá tiro... Vem cá... Aí... Caramba, quando eu quero fugir do tiro eu não consigo, quando eu quero acertar o tiro eu não consigo. Porcentagem de dano negativo, felicidade, felicidade é sempre bom. O roubo de vida é o que está me carregando nesse jogo, então... Melhor deu! Romba 15... Sobrevivência 4, Gmini 10 mil inimigos... Mais velocidade... Ou mais... Cidade de ataque... Cidade de ataque... Não... Mamute... Ok... 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 Wow. Dando corpo a corpo, os niks vão ficar mais rápidos Mas vou ter mais vida, ok Eu gostaria de pegar esse aqui, mas acho que não Yes Yes Os outros não, ok Caramba, não consigo tomar dano Eu tenho que recuperar 200 de vida numa única wave? Mas pode ser complicado se for isso Se tiver imóvel, não, obrigado Os projetos atravessam o alvo Sure Ah, cadáver só que um de dano só Aham Dessa vez não Dano elemental Tem alguma coisa de dano elemental Mais um pouquinho de sorte Bora Wave 18 Esses magucos aqui estão causando dano de vez em quando É isso ai Vamo lá, vambora Vamo ai, vamo ai Seus projetos ganham um de rebote Seus projetos ganham um de rebote Seus projetos ganham um de rebote Uma faca Uma faca mais 4 Mas não, obrigado Mais fogo de vida Menos armadura Longo alcance Não Shuriken Menino Eu acho que eu quero tirar esse aqui Cara 소리 Inосс聲 Entendeu? Sim Tem alguma coisa que Apenas Ahn Os carinha não estão morrendo agora Apenas Acho que eu vou conseguir para recuperar a vida pelo menos Os bichos não estão morrendo, mas não estão morrendo Eita Então cara Entendeu Ok, recupero de dentro de vida, era em uma wave mesmo Ok, armadura, yes, please Ponto de vida Yes Eu acho que vou precisar disso sim, com certeza Armadura Possibilidade de ataque Ok, não melhorou muita coisa, mas vamos aí É outro boss Ah, mas não vou conseguir Eu não consegui matar ele nem a pau, cara! Tá dando nada de dano, mano! Tá atacando super rápido, mas... O Roy não pegou nem nada! O que eu fui pegar aqui? Pra quê, mano? Pra quê? Só foge, vai! Só foge! 50 segundos, vamos ver... O problema dos carinhos em volta tá... 20 segundos... Ah, malucão! 10 segundos! Uhul, volei! Volei! Ah! Ah! E bum! Crença uma partida com o louco! Perigo mais um, ok! Desloqueamos perigo dois! Mais dois personagens! Troféu de caça! 50% ganharam o material e eliminaram o inimigo com um acerto crítico! E mais um personagem! Touro, ok! Segundo episódio, então! É isso aí, pessoal! A gente continua no próximo! Valeu e falou!